Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Vila. Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje, agradeço a todos que acompanham o meu canal, sempre preciso olhar, está chegando a 652 mil inscritos, muito obrigado, muito obrigado mesmo, e sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, indico o canal a um amigo ou amiga, é muito fácil, o canal do YouTube, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem, utilizo como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Criamos o apoiador do canal, o que é o apoiador? Porque é importante, fortalece o jornalismo independente, plural, democrático e de qualidade, e isso é central, especialmente no ano histórico, que é esse ano de 2022. Seja um membro, um apoiador, é muito fácil, vocês entram, cliquem em dois minutos, vocês fazem isso, tem duas formas de ser apoiador do canal, e desse jeito você fortalece o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano e democrático. No Twitter, podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, arroba Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma de cursos, www.cursovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que oferecemos, História Polida das Constituições Brasileiras, História do Tratador Militar no Brasil, o que é fácil. Lembrando que eu também estou no TikTok, Marco Antônio Vila Oficial. E por fim, lembrar o meu mais recente livro, Um País Chamado Brasil, que eu agradeço muito todas as mensagens que vocês estão mandando. Muito legal, muito legal mesmo, o livro saiu, não faz, ainda está fazendo um mês agora, então muito obrigado, muito obrigado mesmo. As entrevistas, postamos a última entrevista com o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, está dando aí uma grande polêmica, é bom, tem de ter debate, o Brasil só vai avançar, sair desse pesadelo com debate, há uma discussão do passado histórico econômico recente, que faz a entrevista, vai lá ao início da primeira década desse século, é a visão que ele tem, coloquei todas as questões que precisavam ser colocadas para ele responder, e assim que se faz entrevista de nível, e alguém que também é um pesquisador acadêmico, doutor em economia, tem livros publicados, é professor, e colocou a posição dele. Você viu que Nelson Marconi, da FGV também, tem uma outra, uma posição um pouco diferente, nós vimos, né, que estou falando em termos de economistas que estão mais vinculados a alguma candidatura, e eu estou agora atrás dos outros economistas, são dois, de outras duas candidaturas, para a gente fazer o mais breve possível uma entrevista. Falando em entrevista, por fim, Edmar Baixa amanhã, né, ao meio-dia, estamos aí postando a entrevista com o professor Edmar Baixa, e pegamos o gancho inicialmente do livro dele, No País dos Contratos, Memórias da Infância ao Plano Real, e dali tocamos um bate-papo que eu acho que é muito gostoso, muito legal, né. É isso, vamos então adentrar na nossa discussão, inclusive só um parêntese, né, tem uma questão que é falada na conversa com o professor Baixa, sobre o papel de São Paulo na federação, até lembrar de um livro importante, de Simão Schwartz, de São Paulo e o Estado Nacional, tem até ele aqui, ali em cima, tal. A questão que se coloca, eu tenho uma leitura um pouco diferente sobre o papel de São Paulo na federação, até com o artigo que eu escrevi, puxa, fui procurar em 2008, né, portanto, há 14 anos, mas é uma discussão muito interessante, que eu acho que vale a pena para fazer uma análise um pouco mais rica, acho eu, dessa discussão, né, do que muitas vezes ficar só no campo do regionalismo, que é uma bobagem, mas é isso que o professor Baixa coloca, muito pelo contrário, registra-se, né, mas eu quero ver se um dia desse, ou para o clube de membros, ou uma parte a gente faz também aqui nessa discussão, tá bom? E que eu acho legal, que é como é que São Paulo, em vários momentos da história republicana brasileira, e desde o final do Império, ele aponta umas questões que depois o país vai atrás, desde a fundação do Partido Republicano em 1873, depois a formação do PRP, depois questões que envolvem a Semana de Arte Moderna de 22, e aí vai indo aquilo que Florestan Fernandes chama da primeira cidade burguesa do Brasil, isso está no Mudanças Sociais do Brasil, que eu tenho também aqui, que é a obra completa dele, que quando foi publicada a parte dela pela Global, eu fiz a apresentação justamente desse volume, etc, etc, podia discutir as grandes questões do mundo operário dos anos 50, que está em São Paulo, né, podíamos falar sobre a literatura de São Paulo, que o foco no pós-guerra é urbano, enquanto o foco do resto da literatura, especialmente no Rio de Janeiro, é o sertão, né, podia contrapor uma coisa, podia falar sobre a presença de Anitta, que é um livro importante, Mário Donato, irmão do Marcos do Rei, tá, e comparar, por exemplo, com toda a literatura regionalista, por aí vai, Cinema Novo, Vidas Secas, Sertão, aqui em São Paulo, o Persón com o São Paulo S.A., etc, etc. Tem uma longa discussão, mas eu queria aproveitar e analisar isso, acho que é uma discussão muito legal, muito rica, sempre no sentido de qualificar, e para dar uma olhadinha nisso tudo, de uma visão irônica, não é de um carioca, ao contrário, é de um nordestino que, inclusive, ele conta a sua história quando vai para o Rio, isso em outro livro, não é esse? Eu estava lendo agora, logo pela manhã, aqui o Joel Silveira, grande, cara, a milionésima segunda noite da Avenida Paulista, que é devastador, o retrato que ele dá da elite paulista ali em 43, 44, muito, muito legal, o Joel Silveira é um dos grandes anúncios, foi na Itália também, junto com o Rubem Braga, foram os dois correspondentes de guerra durante a participação da FEB, em 44, 45, na Segunda Guerra Mundial. Mas é outra história, vamos entrar, então, ao foco central aqui da nossa conversa. Você tem que falar de livros? Mais um parênteses? Porque é essencial, esse é o país que não fala de livro, o país que fecha o livrarias, é um negócio assim, não é cretável, as pessoas não falam de livro, não se constroem bibliotecas, eu já falei tantos, nós devíamos construir uma biblioteca para ter 10, 15 milhões de títulos, aquela coisa que você entra, você sente, isso também, assim, e devia ter isso, é essencial, a última coisa que se fez aqui, duas, na verdade, uma, não, uma, vai, é a reforma ali na gestão, Serra, Cassab, na Prefeitura de São Paulo, na Biblioteca Maravilha Andrade, do qual eu fiz uma polêmica na Folha de São Paulo, vocês podem procurar lá, com o então diretor da biblioteca, eu fiz um barulhão, isso foi em 2004, já 2004, exato, exato, 2004, e aí a biblioteca virou tema da campanha eleitoral, pô, e aí veio a reforma que demorou, e a biblioteca ficou muito legal, tem a parte na Braulio Gomes do IPESP, do prédio do IPESP, onde ficou o antigo prédio do IPESP, ficou toda a emeroteca, são 12 andares, então, mas é pouco ainda, é pouco, tem que fazer uma grande coisa, mas não sei, nós estamos, aí dizer, alguns vão dizer assim, mas ninguém está interessado em livro, anda pelo mundo e veja, não fala bobagem, não fala bobagem, vai conhecer o que está ocorrendo no resto do mundo, eu estava aqui, inclusive, outro dia, passando rapidamente pelas bibliotecas desse século, tal coisa, eu estava vendo, cara, mas dá uma inveja, aquela saudável inveja, então, nós temos que falar de livros, é o país que não fala, os candidatos a presidente da república não falam em livros, não falam, falam das alianças com Paulo, com Pedro, com a Maria, com José, com a Joana, mas em livros, e por que os livros? Os livros vêm as ideias, os projetos, é inacreditável, eu fico vendo aqui os comentários, ou na TV, ou lendo, tal, meu Deus, quando eu leio o Joel Silveira, eu falo, que texto, que texto, aluno de jornalismo, tem que ler isso, mas tem texto que eu leio aqui que eu não entendo, são incompreensíveis, não dá para entender, são erros assim primários, que dá vontade de escrever para a pessoa, eu não faço, porque eu não estou aqui para fazer esse papel, mas é um negócio assim absurdo, coisas sem sentido, desconhecimento histórico primário, você percebe que o autor ou autora não tem domínio do que está falando, e onde vem o domínio? Do estudo, da reflexão, e o livro é essencial para isso, falo isso sempre, não no sentido de colocar num pedestal, ou na prateleira lá, na última prateleira, bem em cima, não, não, é básico isso, o que eu estou falando é óbvio e olulante, não estou falando nenhuma coisa absurda, tal, não, 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 esses dois nossos entrevistados, por fim, fazem referência a bibliotecas interessantes, o professor Roberto D'Amato, no caso de Harvard e de Yale, o professor Edmar Baixa, que vai estar conosco amanhã, que nós estamos postando, que nós já fizemos a entrevista, e é interessante, dois jovens em duas ficções hiper importantes, no caso norte-americano, e o que é encontrar aquelas figuras que você só conhece de livro, e ver aquele ambiente universal, e as grandes bibliotecas, grandes bibliotecas, não são pensar grande, essa que é a grande, nós somos perdidos, quatro décadas perdidos, e com essa relíquia, horrorosa, inclusive o professor Lamounier, outra entrevista, também no final, fala-se aqui, são de elites, elites no sentido sociológico, não temos, ninguém vai achar que a elite é o garfo, o Zé Carioca, o Tocha, isso é a elite, isso aí é lata de lixo, desculpe a expressão, para lata de lixo, a lata de lixo não merece esses três, mas, então, dá para entender, mas vamos em frente, vamos, adelante, avançar, avançar, vamos lá, eu, passando aqui, todo o noticiário do dia, hoje não é um dia, que tem bom conteúdo, de entrevistas, passei, dei uma diagonal em tudo, mas, não tinha assim, nada, nada assim, relevante, eu acho que a questão, mais central, que não mais que é, e a questão forte, estrutural, né, é a questão, do já do Brasil, pós do Bolsonaro, ou se quer o título, inclusive hoje, da nossa conversa, o Brasil pós-Bolsonaro, nós temos de pensar isso, acabou, Bolsonaro já foi, já foi, está derrotado, tal, o que nós temos de pensar, é o amanhã, e aí, como será o amanhã, temos até música, não vou cantar aqui, mas, como será o amanhã, essa questão que, como reconstruir o Brasil, e a democracia, como é que isso vai ficar, será que teremos de passar, outra vez, por tudo que passamos, e o Bolsonaro, o que fazer com o Bolsonaro, vai para a cadeia, claro, tem que ir, porque senão, está desmoralizada a Constituição, né, e aí, como que vai ser tudo isso, por exemplo, vamos passar por uma questão fundamental, que eu não entendi até agora, posso estar enganado, se eu estiver enganado, me corri, familiares, dos mortos, da pandemia, por que não entraram na justiça, pedindo, aí, um monte de coisa, os advogados, nós temos brilhantes advogados, no Brasil, acionar a justiça, sim, pedir indenização, indenização, diz o doutor Pedro Rallan, entrevistado no nosso canal, de cada cinco mortes, quatro poderiam ter sido salto, ou seja, estamos cerca, já passamos de 620 mil, 500 mil poderiam estar vindo, certo? Pode ser que você até conheça, e muitos, nós conhecemos, através, ou indireta ou indiretamente, os que morreram na pandemia, tem de acionar a justiça, e pedir indenização, o Bolsonaro fomentou as mortes, lembra quando ele gozava, simulando alguém que não tinha ar, aí, a pessoa, ele fazia assim, e todo mundo ria, ali, no cercadinho, aqueles pobres coitados, é gente, é gentália, é gentália, são pobres coitados, eles cercaram por aqueles capangas, teve pra cadeia também, aqueles capangas, né, e ele ali, simulando, e quando teve uma dor de barriga, chamou o médico que estava nas Bahamas, esse é Bolsonaro, esse é Bolsonaro, o homem cruel, e covarde, agora todo mundo diz que ele é covarde, o primeiro que disse fui eu, mas tudo bem, não tem problema, fico satisfeito, covarde, então, tem de entrar na justiça os familiares, se não tem condições, tem defensoria pública, a UAB, UAB, acorda, né, poxa vida, abra uma discussão, eles têm direito, poxa vida, eram pais de família, muitas vezes era o avô, que com a aposentadoria, sustentava o filho e os netos, meu Deus do céu, isso é importantíssimo, importantíssimo, a questão que se coloca, é que isso vai ocorrer, é inevitável, e o Bolsonaro vai ter que responder, e o Bolsonaro vai ter que responder, e tem além disso, os crimes do Rio de Janeiro, durante três décadas, ele é, a continuidade deletiva do Bolsonaro, é fantástica, ele é um homem da marginalidade, do crime organizado, que por uma série de circunstâncias, que nunca mais se repetirão, chegou à presidência da República, é uma nódoa na história da República Brasileira, porque nós temos alguém do crime organizado, sócio do Capitão Adriano, foi executado pela polícia baiana, estranhamente, até hoje os 13 celulares, ninguém sabe a origem, discutiu, analisaram as memórias, viram o WhatsApp, não, passou, outro dia a ex-mulher já casou outra vez, a segunda ex-mulher já estava, já querendo puxar o carro do país, tudo muito estranho, tudo muito estranho, e o Bolsonaro sócio, o homem do crime, então isso vai aparecer, porque aí vai andar, porque o obstáculo político, a pedra política, há uma pedra no meio do caminho, diria um Drummond do século XXI, qual é a pedra? Ele tem o poder, no Palácio do Planalto da Caneta, ele não terá mais, e aí a pedra vai rolar, e aí a coisa vai, o caminho vai estar aberto, para a justiça, no Rio de Janeiro, e os familiares demandarem a justiça, tinham todas as condições, por exemplo, quando ele ataca a vacinação, fomenta a aglomeração na utilização de máscara, etc., o Tratigov, ele tem ele para a cadeia, agora precisa entrar na justiça, a justiça só age quando ela é provocada, então, entrem na justiça, criem grupos nos estados, isso é fundamental, esse é o Brasil pós-Bolsonaro, e nós temos de fazer esse acerto de contas democrático, republicano, com o líder desse desastre, nós não podemos ter vergonha na cara, nós não podemos andar com a espinha ereta, se esse homem não for para a cadeia, agora, ele só irá para a cadeia, se o judiciário, porque não é quem é candidato a um cargo no executivo, fala assim, eu vou pôr todo mundo na cadeia, eu vou fazer, não põe ninguém, por quê? Porque primeiro você tem um procedimento jurídico, você tem um inquérito, ele é recebido pela justiça, e todo procedimento ele é condenado, aí sim, é que as pessoas não entendem o funcionamento do Estado, então quando pega desses aí, tantos falam, eu vou pôr todo mundo na cadeia, cara, você não vai pôr ninguém, o primeiro que você precisa é blindar, criar uma estrutura que evite que a corrupção, e o mau uso dos recursos públicos, e do poder advindo de quem exerce, está no executivo, construir isso, para que isso não ocorra, tudo bem, uma estrutura para tal, perfeito, agora, quem coloca ou não na cadeia, passa pelo poder judiciário, aí você tem todos esses procedimentos, que eu citei brevemente, ou seja, o que eu estou querendo dizer, é que essa é uma questão do Brasil pós-Bolsonaro, que nós já temos de discutir agora, porque ele já era, acabou, ele vai tentar fazer tudo o que eu já disse, em encontros anteriores, macular o processo, eles vão atacar, fazer um ataque cibernético ao Tribunal Superior Eleitoral, vão querer criar um clima de guerra no país, ele vai até desmoralizar as eleições, ele vai atacar ministro do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, vai atacar de forma cruel, porque ele é covarde, candidatos no processo eleitoral, vai fazer tudo isso, mas ele acabou, ele acabou, ele acabou, não adianta vir Ciro Nogueira, quem é Ciro Nogueira? Ciro Nogueira, quem é do Piauí deve saber, porque ele é senador por lá, Ciro Nogueira, dizendo que o Brasil vai virar uma Venezuela, que Venezuela está louco, está louco, você não sabe o que é a Venezuela, nem o Brasil, você é caso de interdição, a discussão política não passa por aí, isso aí é ridículo, a discussão política passa pelo que tem no meu canal, vocês estão percebendo como os entrevistados com diferentes leituras sobre o momento histórico, ou o passado recente, aí é essa discussão, não tem nada de Venezuela, que Venezuela, quem sabe o que é Venezuela, um pobre coitado, mas que está lá, está lá, vem lá, liga depois, casado com não sei quem, que é sobrinha de não sei das quantas, essa é uma outra coisa terrível, que nós vamos destruir o coronelismo, isso é essencial para o país, acho que isso é essencial, a destruição do coronelismo é condição indispensável para o fortalecimento da democracia, mais do que o fortalecimento, para o enraizamento da democracia brasileira, isso é condição indispensável, é central essa discussão, essa questão é absolutamente central, então, além disso, da questão do Bolsonaro, passa pela reconstrução do Estado brasileiro, ele tem que ser reconstruído, ele foi destruído, não só pela redefinição dos ministérios, foi terrível, foi trágica, foi uma coisa tenebrosa que nós fizemos aí, mas internamente a destruição das estruturas, o que eles fizeram na educação, ciência e tecnologia, saúde, em plena pandemia, no Itamaraty, no Ministério da Fazenda, recriar o Ministério do Planejamento, tudo isso dá trabalho, por isso que o presidente que vai assumir, isso é que é nessa maldita, é 1º de janeiro de 23, dá trabalho, você vai pegar funcionários, tirar daqui, colocar lá, e não é imediatamente que as coisas funcionam, como um toque de mágica, então, você tem primeiro redefinir a estrutura da máquina de Estado, mas mais do que isso, qual vai ser a lógica dessa máquina de Estado? Aí que é central, e vai ter que enfrentar os velhos problemas nacionais, conciliação, naquele sentido de empurrar sujeira para o bato do tapete, não dá mais, conciliação deu no Bolsonaro, isso é fundamental, conciliação deu no Bolsonaro, porque se o Lula-Fernandismo tivesse cumprido as tarefas democráticas num longo período, são 8 anos de um, e 13 anos de outro, são 21 anos, não teria Bolsonaro aí, então, a aliança com os setores ultra-reacionários, absolutamente necessária, que não era condição sine qua não para aprovar as tais reformas, ou para governar, não era, isso é conversa fiada, o governo Itamar não fez isso, por exemplo, e aprovou o Plano Real, só para dar um exemplo, ah, mas o Congresso, não, não tem conversa, isso é, e se você tem o poder da caneta, como se diz, de forma vulgar, do presidente da república, tem um projeto, tem um bom projeto para o país, tem apoio popular, você dialoga democraticamente com o Congresso Nacional, essa história de buscar se aliar aos mais reacionários, por que você precisa de 80, 90%, ah, mas eu preciso aprovar PEC, eu até ouvi hoje um artigo aí, acho que se não me engano é um editorial do Globo, né, sobre PEC, quantas vezes eu disse aqui, que para governar você não precisa de PEC, já são, salvo engano, 134 emendas, meu Deus do céu, a Constituição Brasileira só não é maior que a indiana, mas ela tem muitas qualidades, é que ao longo desses mais de três décadas, ela passou por uma série de mudanças, só na minha leitura absoluta, algumas delas nocivas, não precisava, toda hora você ficar mudando, muda, 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 a Constituição se transformou em programa de governo, aí quando muda o governo, muda a Constituição, isso é absurdo, e só eu digo isso, isso é absurdo, absurdo, isso não, não há razão disso, você não pode confundir programa de governo com Constituição, a Constituição é permanente, programa de governo pode ser julgado, é julgado a cada quatro anos, se permanece ou não, então a questão que se coloca, vai ser se haver ou não conciliação, se tiver conciliação, teremos no futuro um outro Bolsonaro, teremos, ou nós enraizamos a democracia, essa plantia tão frágil, que eu já citei aqui, Otávio Mangabeira lá atrás, ou nós vamos correr o risco disso, por que isso é tão importante? Porque vai permitir pensar a médio e longo prazo, porque nós não vamos enfrentar os problemas sociais e econômicos do país, sem pensar a longo prazo, não adianta, não adianta, quantos dos meus entrevistados brilhantes aí, não falaram necessariamente da educação, que é fundamental, temos um projeto de educação para o país, mas isso não é de quatro anos, isso é um projeto de uma década, o desenvolvimento da ciência e tecnologia, a integração do Brasil nas cadeias, é produtivas do mundo, não adianta, enfrentar lobbies, que impedem o desenvolvimento do Brasil, o lobby industrial é um deles, agora não é fazer abertura irresponsável, destruir o pouco da indústria que tem, não, é discutir no campo científico, evidentemente, com esses setores, desenvolver a ciência e tecnologia, e paulatinamente integrando o Brasil no mundo, a questão do agronegócio, como interligá-lo efetivamente com o setor industrial brasileiro, e como você construir uma unidade disso, é interessante, isso é uma discussão que também só teve aqui, em termos geográficos, o país sempre esteve no litoral, aí temos desde as referências dos primeiros historiadores no século XVI, já falando sobre isso, historiadores falando sobre o Brasil, agora, a questão é como ir para o interior, alguém vai lembrar da mineração, tudo bem, final do século XVII, começa, mas em Ribeirão do Carmo, em Mariana, a coisa toda, isso está aqui, no país chamado Brasil, a questão toda, mas aí, você está muito próximo do litoral, e a capital, inclusive, sai de Salvador, vem para o Rio de Janeiro, a questão que se coloca, é como buscar essa visão de totalidade, isso que nós não temos, nós vamos ter que colocar alguns dedos na ferida, na Zona Franca de Manaus, alguns estados colocaram isso, eu sei que falar nisso, vira um escarcel, porque o lobby é muito poderoso, o governo tem que enfrentar os lobbies, os lobbies querem jogar o Brasil para trás, petrificam o atraso, petrificam o atraso, a desculpa, mas só tem Zona Franca, porque senão teria mais devastação da Amazônia, mentira, você pode fazer, transformar paulatinamente, não é da noite para o dia, você não acaba assim, mas fazer uma coisa, que em 20 anos você termine com essa proteção equivocada, que leva cada vez mais ao atraso, porque produzido efetivamente desenvolvimento tecnológico, não há nenhum, nenhum, não adianta me falar, já me contaram, não há, não há, pega todos os estudos, o professor baixa amanhã, vocês podem assistir, e transformar a floresta em negócio, isso sim, segundo, evidentemente, as melhores práticas, e aí sim, mas isso também não se faz da noite para o dia, então falta essa visão integrada de desenvolvimento, nós não temos, e ou nós enfrentamos essa questão, ou nós vamos ficar atrasados, e nós estamos perdendo espaço no mundo, isso que me dá um desespero, o mundo vai avançando, e nós não, e isso se reflete, por exemplo, essas questões que eu falei do campo econômico, passa pela educação, da ciência e tecnologia, nós temos, e já desde os anos 50, quando foi criado o CNPq, CAPES, tem um papel, os estados, tem fundações importantes, de São Paulo, por exemplo, a sua fundação de pesquisa, foi no governo Carvalho Pinto, portanto, tem uma longa história, ela é a FAPES, a SP é central, e os estados têm fundações importantes, mas é necessário um trabalho integrado, aí precisamos ter governo federal, por você estar no centro, para buscar essa integração, não é submeter os estados, a lógica do governo federal, não, mas buscar essa integração, e é possível, no campo da educação, no campo da saúde, nem se fala, a tragédia vai continuar, nós vamos ter, perceba a permanência, a continuidade da pandemia, até quando? Não sei, mas não é com o Queirodes, lá na saúde, que vai resolver, ou com o Pazuello, e com aqueles criminosos, com aquela loucura do Tratikov, esse pessoal tem de ir para a cadeia, não é possível, eles mataram gente, e os experimentos de Manaus, que mataram gente? Aquilo vai ficar lá por elas? Ou os familiares de Manaus, vão entrar na justiça? E a OAB, não vai ajudá-los? E a Defensoria Pública do Estado do Amazonas? Não é possível, isso tem de ser enfrentado, não vai dizer que é revanchismo, eles mataram as pessoas, não havia nenhum protocolo científico, de pesquisa, tudo que manda, a metodologia de trabalho, poxa, que todo mundo sabe, quem faz pesquisa em diversas áreas do conhecimento, sabe que você tem um protocolo, no caso de pesquisa no campo médico, nem se fala? Vai o que? Esquecer tudo isso? Outra coisa, todo esse reacionarismo bolsonarista vai diminuir, eles vão voltar para o que eles eram, uma minoria, uma ínfima minoria, eles vão ficar por aí, vão ficar falando suas mentiras, o seu ódio, vomitando o seu ressentimento, eles vão continuar por aí, não vai continuar essa cloaca, vai continuar, mas lá no lugar deles, lá fora, e aí é importante não conciliar com a cloaca, isso é essencial, e torcer para que o eleitor, em outubro, escolha bons governadores também, mas aí precisa ter candidatos, eu reconheço, muitos falam, é, concordo com você, mas cadê os candidatos? Esse é o problema, mas você acaba encontrando, em 2018, no primeiro turno, será que não tinha, não tinha lá, quantos candidatos não eram melhores que o Bolsonaro? Hein? quantos? Quantos? Né? Então, pera um pouco, não transfira aos outros, ao que você também fez, esse é um problema nosso, então, temos de pensar no amanhã, porque ele já, esse pesadelo está terminando, né? Esses acertos, com o Bolsonaro, na cadeia, pensar o país, enraizar a democracia, consolidar os princípios da Constituição, ensiná-la nas escolas, ela tem de ser ensinada nas escolas, com matéria obrigatória, e mais ainda nas escolas militares, discutir que forças armadas nós queremos, essas? Não, precisamos rediscuti-la, precisa até ser enxuta, com alto nível tecnológico, criar guarda de fronteira, acabar com o analfabetismo, será que em quatro anos, nós não conseguimos, envolvendo o país, sabe aquele país, que nós já tivemos momentos de alegria, cívica, olha, vamos acabar com o analfabetismo, então, você vai colocar escolas improvisadas, sim, em sindicatos, em igrejas, das várias denominações, em ONGs, em todo lugar, prefeituras, em todo lugar, né, para quê? Cada um vai querer que a pessoa leia por uma razão, um para ler a Bíblia, o outro para saber dos seus direitos trabalhistas, o outro para isso, o partido para educá-los na ideologia do partido, não importa, passou a ler, ler, ele depois, por si só, vai seguir o seu caminho, nós não conseguimos fazer isso, entusiasmar a nação, e a pobreza da discussão política é assustadora, eu fico lendo aqui, que vão gastar nas eleições uma coisa fantástica, e depois umas figuras, aí eu fico lendo, passo uma diagonal, fico dando risada, as reformas, a reforma tributária, a reforma, vejo aí, os almofadinhos, eu fico dando risada dos almofadinhos, expressão muito antiga, viu, você que é mais novo, certamente nem sabe o significado, isso aqui, vejo os almofadinhos, a gente que nem sabe o que é a vida do povo, da tragédia que nós vivemos, e acha que conhece alguma coisa de história do Brasil, não conhece nada, mas aí, mas é gente do andar de cima, e por outro lado, nós vivemos um momento que temos uma hipercultura de massa, não é aquela cultura de massa dos anos 60, 70, que no futuro havia até um diálogo, entre a cultura mais elaborada e a cultura de massa, agora ainda existe, e cada vez mais tem uma fratura, tem uma fratura, ela vai se ampliando, eu vejo aqui de manhã, falar no mundo de gente, eu nem sei quem é, 99% não tem a mínima ideia, e nem quero saber também, se é mais acontecendo, eu falo assim, mas o que é isso? Pô, será que nós não podemos ter um contra-movimento, uma resposta, de fazer grandes concursos sobre literatura, nas escolas, será que não? Tínhamos no passado, por que não tem mais? Vamos lá, incentivar, escrever contos, mas em massa isso, poesias, vamos fomentar literatura, nas escolas, vamos pegar, se quiserem o ensino médio, último anos, ou ensino médio, primeira, segunda, terceira série de ensino médio, criar esses concursos nacionais, em cada estado, publicar depois os ganhadores dos estados, fazer isso, será que não é possível? Claro que é, não custa nada, o custo é baratíssimo, fomentando a cultura, a reflexão, né? Poxa, nós temos aí um monte de poetas, que estão nessas grandes regiões metropolitanas, que são excelentes, mas que ninguém sabe, escritores, mas aí precisa ter a presença do Estado, não é vir com esse papo, oh, Estado mínimo, o professor Pastore, até, disse recentemente, muito bem, ninguém mais fala em Estado mínimo no mundo, é que o Brasil é um país, tão longe, tão longe, que as ideias chegam atrasadas, então uma ideologia, quando ela já está arcaica, ela está bem antiga, ela vem para o Brasil, o Milor Fernandes dizia isso, Aí ela vem para o Brasil, quando ninguém mais leva ela a sério, no centro do sistema, ela chega à periferia, é o Brasil, e aí é visto como uma coisa fantástica, que isso, é atraso? Quem está falando, você não entende nada das nossas agruras, e tem vários bobos falando isso, eu vi que tem bobos falando isso na Argentina, bobos falando isso no Chile, agora vi lá um bobo em Portugal, lá que está dizendo também isso, mas são meniníssimas e tal, então nós temos que pensar isso, é o pós, é o amanhã, e o canal tem justamente esse objetivo, isso não significa não ter compromisso com o processo eleitoral, como eu sempre digo, o jogo não começou, mas claramente, é evidente, quando você olha, que o Bolsonaro acabou, ainda bem, o custo do Bolsonaro para o Brasil, nós não sabemos ainda, saberemos daqui a alguns anos, e quando nós nos debruçarmos, sobre o mandato dele, e tudo de crime, os crimes que ele cometeu contra o Brasil, ele é um traidor da pátria, como nós sabemos, e a sua caterva também, inclusive a que está no Palácio do Planalto, eles são todos traidores, mas aí tem a justiça para resolver tudo isso, e mais tem também a nossa análise, acadêmica, e mais do que isso, a ação política, para que isso nunca mais ocorra, isso é central, temos que começar, já olhar o amanhã, e olhando o amanhã, claro, insisto, sem esquecer o hoje, e pensar a média em longo prazo, e exigir, você exige, quem vem falar de candidatura de A, de B, deputado, não sei o que, você fala assim, mas isso aqui é o que? Por exemplo, agora eu vejo aqui, São Paulo, candidato a senador, parece cada peça, cada peça, aí o fio perguntou, mas sabe as atribuições constitucionais do Senado? Quer o que para São Paulo? E você? No Rio, Rio Grande do Sul, Minas, Rio Grande do Norte, Amazonas, Pernambuco, mas quer o que? Você quer ser senador? Por quê? Você quer ser deputado estadual? Por quê? Deputado federal? Por quê? Governador? Por quê? E presidente da república? Por que você quer ser presidente da república? Qual é a razão? Não repita, não venha com aquela ladainha, tem tudo certo, tem que não dizer nada, não tem conteúdo. Não, a pessoa precisa dizer, e a gente tem que cobrar isso. Bem, no domingo é assim, eu encontro mais desse tipo, né? Estou acompanhando, claro, sempre tudo o que está ocorrendo, e vamos em frente. Eu digo para, estão colocando para vocês o seguinte, bem, primeiro, se você gostou desse e tantos outros encontros que tivemos, olha, centenas, hein? indica o canal, e está escrito, está entre os 651 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, indica o canal, um amigo, um amigo, canal do YouTube, Marco Antônio Vila, indica para ativar o sininho das suas notificações, coloque like no que vocês gostaram, e utilizo como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro também, que nós criamos o apoiador do canal, para ser apoiador do canal, apoiador é muito fácil, muito fácil, muito fácil, muito fácil mesmo, né? Então, tem duas formas, entre isso se fortalece o jornalismo independente, de qualidade, plural, democrático e republicano, é importante isso, no ano histórico, que é com esse ano de 22, tem várias efemérides, nesse ano, e podemos listar várias delas aí, mas é um ano para nós, para a conjuntura que vemos, importantíssimo, né? Vocês podem me seguir no Twitter, pelo Vila Marco Vila, e no Instagram, pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial, no TikTok, Marco Antônio Vila Oficial, né? Lembrar, postamos a entrevista, do professor e ex-ministro da Fazenda, Guido Mante, que está dando uma polêmica, que é bom, e amanhã, temos um bate-papo muito legal, com o professor Edmar Bar, sobre o seu livro, No País dos Contrastes, tá bom? E nos encontramos, portanto, amanhã. Até!